Olha, irmão, essa luta vai passar Essa prova vai findar, Deus não te esquecer Olha, irmão, tua oração subiu E do céu Deus já te ouviu, você é de Deus Quando essa prova passar, você vai vencer E Deus só queria ensinar, você vencer Todas as portas fechadas, meu Deus vai abrir Na hora certa, Deus faz o que você pedir A luta vai, a luta vem Quem luta sempre, vitória tem E quem Deus ama, tem prova sim Mas toda prova também tem fim A luta vai, a luta vem Quem luta sempre, vitória tem E quem Deus ama, tem prova sim Mas toda prova também tem fim Quando essa prova passar, você vai entender Que Deus só queria ensinar, você vencer Todas as portas fechadas, meu Deus vai abrir A luta vai, a luta vem Quem luta sempre, vitória tem E quem Deus ama, tem prova sim Mas toda prova também tem A luta vai, a luta vem Quem luta sempre, vitória tem E quem Deus ama, tem prova sim Mas toda prova também tem fim A luta vai, a luta vai A luta vai, a luta vem Quem luta sempre, vitória tem E quem Deus ama, tem prova sim Mas toda prova também tem fim A luta vai, a luta vai, a luta vai A luta vai, a luta vai, a luta vai E quem Deus ama, tem prova sim Mas toda prova também tem fim Mas toda prova também tem fim E aí